Aleluia! Aleluia! Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos no oitavo dia da novena do Natal. Uma canção do Padre Zezinho, muito conhecida nossa, diz que Nossa Senhora, ela nos acompanha desde a nossa pequenez. Diz assim, eu era pequeno, nem me lembro, só lembro que à noite, ao pé da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. A presença de Maria, meus irmãos, é uma presença maternal. Nós temos uma mãe no céu, que cuida de todos nós, que com a sua intercessão nos ajuda, pedindo sempre por nós ao seu Filho Jesus. E hoje, no Evangelho que podemos meditar este quarto domínio do Advento, nós podemos perceber duas atitudes muito bonitas, muito simples de Nossa Senhora, que nos ajudam para que a gente possa viver melhor o Natal do Senhor. A primeira consiste que Maria, depois de dar o seu sim generoso a Deus, ela não ficou parada, tranquila, mas ela foi ao encontro da sua prima Isabel, uma mulher de muita idade, que precisava da sua ajuda e também estava grávida. Mas o que aconteceu, meus irmãos? Maria, quando se encontrou com Isabel, pôs-se a servir, cuidou dela. Assim também nós, meus irmãos. O Natal é um tempo também de solidariedade. O Natal é um tempo muito bonito, onde nós podemos praticar ainda mais o amor. Não se trata apenas de dar um quilo de alimento, mas, sobretudo, de fazer algo por amor. Outra atitude que eu quero lembrar é a atitude de Maria, que acreditou. O Evangelho diz que Maria acreditou e por isso que muita coisa Deus pôde fazer na vida dela. O Evangelho continua dizendo que o Senhor fez em mim maravilhas. Maria canta. Nós também, meus irmãos, se acreditarmos, Deus fará. E Ele faz muitas coisas na nossa vida. Tenha coragem, não tenha medo. E por isso que, para concluir, eu proponho que você, hoje à noite, antes de dormir, quando você também, lembrando daquela criancinha que você também tem aí, não deixe morrer essa criança, por favor, você possa fazer a sua oração à Nossa Senhora e dizer a ela, mãezinha do céu, eu não sei rezar, não sei rezar muito bonito, quem sabe. Mas eu quero pedir, dá-me a graça de amar os meus irmãos, dá-me a graça de fazer a vontade de Deus. Desejo para você, então, um Feliz Natal, um grande abraço. Receba esse abraço de Deus e seja muito feliz. Feliz Natal, um grande abraço. Feliz Natal.